A festa desportiva na Futeleiga Puma 2024, a maior competição de futebol 7 e desporto corporativo, segue o seu ritmo inicial com golos e emoção e diversão. Nesta quinta-feira, 25 de abril, no quarto dia consecutivo da quarta edição, foi a vez de ver jogar a primeira jornada da Série D, de que faz parte o tricampeão em título em que defende a sua coroa. A Sunilis atuou no campo 1 do Complexo da AFA no bairro Morro Bento e justificou o estatuto de mais uma vez ser candidato. Sunilis 4, grupo Angorain 1, foi o resultado final. Desafio em que a Sunilis dominou e marcou através de Malengue Paulo, de 7, que rubricou um at-trick, 3 golos e Arlindo de Sousa Silva fez um golo. Pela equipa derrotada, o grupo Angorain, o marcador foi a Dilson Neves, que apontou o tento de honra. Muito difícil, porque já jogamos com ele o ano passado e tem bons jogadores. E sabemos também que o jogo seria difícil. Nós fizemos a primeira parte e saímos a vencer por 2-1. E sabíamos que a segunda parte seria muito difícil, porque eles vieram com todos. Mas conseguimos dar conta do adversário e fizemos mais dois golos. E saímos a vencer. Foi o nosso primeiro jogo na quarta edição da Fute Liga. Os jogadores estiveram bem, a equipa adversária também esteve bem. Mas o mais importante para nós era o resultado, conseguimos vencer por 4-1. Acho que daqui para frente é só trabalhar e seguir em frente mesmo. Assim, disseram presente na Fute Liga Puma 2024, os campeões em título com um triunfo gordo sobre o grupo Angorain. TV Belas. Juntos criamos a nossa história.